Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Se compararmos as palavras desse Salmo com o Salmo anterior, vamos chegar à conclusão de que ambos tratam da mesma situação na vida de Davi. Eles abordam os adversários, a angústia, o clamor, a glória, o dormir, etc. E alguns comentaristas chegam a dizer que o Salmo 3 é um Salmo matutino, enquanto o Salmo 4 é um Salmo vespertino. Porém, o maravilhoso é ver como Davi transformava sua aflição em um cântico para a glória de Deus. Veja, no verso 6 ele diz, Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Isso significava que muitos naquele momento de crise estavam desanimados diante dos adversários, das dificuldades, dos problemas. É como se dissessem, como gostaríamos de ver algo bom acontecer? Ou será que essa situação pode redundar em algo bom? Ou ainda, quem pode nos tirar dessa situação terrível? E diante desse sentimento que tomava conta das pessoas, Davi expressa sua total confiança no Senhor. Então ele ora dizendo, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Verso 6 Ele sabia que somente Deus é capaz de transformar trevas em luz, tristeza em alegria, derrota em vitória, pessimismo em otimismo, tragédias em bênçãos, desânimo em alegria. É por isso que ele diz no verso 7, Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Talvez você que me ouve nesse momento esteja em meio a uma profunda crise. E como aquelas pessoas estejam dizendo, Quem nos dará a conhecer o bem? Quem pode nos tirar dessa situação terrível? Eu quero dizer a você hoje que Deus é capaz de fazer isso por você. Nunca desacredite da sua graça e da sua misericórdia. Também nunca se esqueça de que em sua graça, o Senhor sempre nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Somente Ele é capaz de transformar nosso choro em alegria. É com essa confiança que Davi diz, Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. E uma coisa interessante é que o termo hebraico, para paz, shalom, significa muito mais do que a ausência de conflitos, da ideia de adequação, confiança e plenitude de vida. Isso significa que é possível ter paz, mesmo em meio aos conflitos. É possível confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos nenhuma saída. É possível viver com alegria e otimismo, mesmo que estejamos atravessando um escuro túnel em nossa vida. Você está precisando hoje sentir essa paz? Está conseguindo dormir apenas à base de remédios? Está se sentindo inseguro? Eu quero colocar sua vida nas mãos do Senhor. E desafio você hoje a entregar definitivamente suas batalhas e seus fardos ao Senhor, porque só Ele pode fazer você repousar em segurança e ter paz no seu coração. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, O Senhor conhece a angústia que está em nosso coração. O Senhor conhece as nossas profundas preocupações diante dos grandes inimigos e adversários que temos em nossa vida. O Senhor conhece, Pai, o medo que sentimos diante das crises, da pandemia, de tantas coisas que têm nos assolado, que têm conspirado contra a nossa paz, contra o nosso sono. Ó Deus, nós queremos continuar confiando como Davi confiou no Senhor, mesmo em meio à crise. Nós queremos, Pai, independente do que as pessoas pensam ou fazem, nós queremos olhar na Tua direção, queremos pensar unicamente que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é digno de confiança e de que o Senhor pode transformar o nosso pessimismo em otimismo, o nosso desânimo em alegria, de que o Senhor pode nos dar a paz que nós estamos tanto buscando, Pai. Tome, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e nos ajude e que nada nesse mundo, por maior que seja, tire o nosso sono e a nossa confiança no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom sentir essa paz de Jesus em nosso coração? E eu quero desafiar você a buscá-la todos os dias. Se você conhece alguém que está precisando sentir essa paz, compartilhe esse conteúdo, esse vídeo. Se você está sentindo que precisa mais de Deus, deixe aí os Seus pedidos, as Suas necessidades e nós vamos orar e juntos vamos interceder uns pelos outros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. Que o Senhor te dê a Sua paz. E até o nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E aí E aí